Moraes rejeita a ação golpista do PL da multa de R$ 22,9 me bloqueia fundo. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TS Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou hoje 23 a ação de teor golpista e sem fundamento apresentada pelo PL Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para. Notícia. Partido do presidente Jair Bolsonaro, que pedia a anulação de votos em mais de 279 mil urnas no segundo turno das eleições. O ministro ainda fixou multa de R$ 22 milhões por litigância de máfia e determinou a suspensão do fundo partidário dos partidos que integram a coligação pelo bem do Brasil, de Bolsonaro. O processo foi apresentado ontem 22 com base em um relatório sobre suposta falha em cinco dos seis modelos de urnas usadas na votação. Moraes já havia cobrado ontem mesmo, em uma decisão a jato, que o PL apresentasse dados que comprovem suposta falha também no primeiro turno das eleições. Isso porque as mesmas urnas questionadas pelo partido foram usadas nos dois turnos da votação, mas o PL só questionou votos na disputa presidencial. No primeiro turno, o PL elegeu uma ampla bancada no Congresso com 99 deputados federais e oito senadores. Mais cedo o partido manteve o pedido restrito somente ao segundo turno, argumento que estendê-lo para toda a votação causaria grave tumulto. Estender a verificação extraordinária pretendida também para o primeiro turno parece ser medida assodada, especialmente porque, como efeito prático, traria a própria inviabilidade da medida hora pretendida, em razão da necessidade de fazer incluir no polo passivo da ação todos os milhares de candidatos que disputaram algum cargo político nessas eleições, bem como seus partidos, coligações e federações, alegou o PL. Ao responder a grave cobrança de Moraes, o PL não mencionou o fato de que ambos os equipamentos foram usados no primeiro e no segundo turno, o que em tese demonstraria que se houve problemas em uma rodada de votação, também teria ocorrido na anterior. Questionado hoje 23 por jornalistas, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, alegou que os técnicos do partido não pegaram as falhas no primeiro turno, após pedir a anulação de votos, Valdemar diz não buscar nova eleição. Valdemar negou que busque nova eleição ou impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva PT, apesar de pedir a anulação de votos no segundo turno, não se trata de pedir outra eleição, não tem sentido. É um negócio que envolve milhões de pessoas, porque um cidadão que teve 200 votos, ele tem que participar do processo, então é uma loucura só o PL tinha 2 mil candidatos. Imagino que os outros partidos também. E além de atingir governadores e senadores, afirmou. Bolsonaro articulou o documento golpista. Como mostrou a colunista do Ueli Taizoyama, o presidente Jair Bolsonaro teria pressionado o PL a divulgar o documento de teor golpista, anunciado ontem pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e seu advogado, Marcelo Bessa. Durante a coletiva, a Bessa afirmou, sem provas, que as supostas falhas não permitiriam atestar o resultado das urnas. Partiu ainda de Bolsonaro a ordem para que o evento de divulgação do relatório golpista fosse transmitido ao vivo pelas redes sociais do PL, de forma que pudesse ser replicado simultaneamente pelas redes bolsonaristas. Sem fundamentação. O PL alega suposta falha nos chamados logs de urna, registros com dados dos equipamentos, em cinco dos seis modelos usados na última eleição. Por isso os votos computados nessas urnas deveriam ser anulados. Para o PL, a suposta falha é gravíssima e não permitiria a identificação das urnas e a auditoria dos dados compilados nos equipamentos. Isso não é verdade. Segundo o TSI, a Ueli, o tribunal informou que é possível fazer a rastreabilidade das urnas por meio de outros dados. Especialistas consultados pelo Ueli também dizem que as falhas apontadas pelo partido não alteram o resultado das eleições. Adicionalmente, os arquivos gerados pelas urnas contêm outros dados que podem identificar cada urna univocamente, garantindo total rastreabilidade, quais sejam do código da correspondência no qual o ID da urna é um dos componentes usados para o cálculo e os identificadores das mídias de carga e de votação utilizados na respectiva urna, disse o TSI. Essas informações somadas à assinatura digital de cada urna com chave própria e exclusiva nos arquivos, garantem que uma análise individualizada de cada arquivo de law permitirá identificar sua origem de forma inequívoca tribunal superior. Eleitoral, o pedido do PL é para que o TSI anule os votos proferidos sem todos os modelos de urna em que alegam ter ocorrido a suposta falha. Isso significa invalidar 279 mil urnas, quase 60% do total usado nas eleições. Neste cenário, com as urnas que sobrarem, Bolsonaro venceria Lula, mas só com a exclusão de votos proferidos ou petista. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários, logo abaixo, até a próxima e obrigado por assistir. A ação do partido toma como base um relatório produzido pelo Instituto Voto Legal do Engenheiro Carlos Rocha. Em setembro, o mesmo instituto produziu um relatório questionando a segurança das urnas. As conclusões do documento foram classificadas pelo TSI como falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade.